E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alpha na área, falando com vocês nesse vídeo da nova DLC do GT Online. Exatamente, pessoal, a maior DLC de 2022. Pessoal, antes de falar da DLC, eu quero pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. E por favor, compartilhe o vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais. Se você já foi inscrito no canal, muito obrigado. Se você não foi inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva aí, ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Pessoal, é o seguinte, a nova DLC do GT Online está batendo na nossa porta. Tem grandes possibilidades, então vou falar alguns conteúdos que a Rockstar poderia colocar nessa nova DLC. Também vou falar da data da nova DLC e horário já deu um spoiler tremendo na nossa thumb, né? Então vamos começar falando da data e horário. A data, dia 13 de dezembro de 2022, o horário Brasília Brasil, 7 horas da manhã. Aí está o horário mundial, porém vai ter live aqui no canal a partir das 5h30 da manhã, para você não perder absolutamente nada. A gente faz uma pré-live mostrando e falando para vocês os últimos vazamentos e até mesmo falando que vai chegar da DLC. Beleza? Então já marca aí na tua agenda, no teu celular, dia 13 de dezembro, 5h30 da manhã, deixa marcado o despertador. Fechou? Lembrando que a DLC chega às 7 horas. Pessoal, outra coisa. Sobre o tema, há possibilidade da Rockstar colocar alguns veículos policiais no jogo? Há. Porém, vocês estão vendo aí que eu consegui entrar na Los Santos para fazer algumas modificações em alguns veículos, todo mundo até, quem não sabe disso, você tem que chamar, alguém que estiver na sessão, chama a atividade do motoclube enjaulado. Aí você consegue entrar na Los Santos fazer uma modificação, mas não consegue colocar o carro na garagem, é apenas para diversão mesmo. Mas se a Rockstar já preparou isso, é sinal que em algum momento ela vai colocar os veículos policiais para venda no jogo. Outra coisa, a Rockstar mudou a frase de entrada da Los Santos. Antigamente, a gente estava vindo até a Los Santos com um carro policial e aparecia uma frase que era, veículos policiais roubados não podem ser modificados. A Rockstar trocou recentemente essa mensagem e agora a mensagem é, veículos policiais não podem ser modificados. Então, ficou meio estranho, né? Por que a Rockstar mudou isso agora? Mas até mesmo, talvez para disfarçar, porque ficava muito evidente quando ela colocava na frase que veículos policiais roubados não podiam ser modificados, talvez veículos policiais comprados poderiam ser modificados. Talvez foi esse o motivo dessa mudança repentina. Nesses dias aí, faz pouco tempo que aconteceu isso, eu me esqueci sabendo disso em uma live recente aqui no canal. Por fim, tem possibilidade de chegar aos veículos policiais. Mas além dos veículos policiais, que ainda não é certeza, né? Porque a Rockstar pode colocar agora ou até mesmo na DLC do meio do ano que vem, aquela DLC de verão, o meu amigo Wad até mandou uma mensagem para mim, né? Aliás, o Wad não, o Morningstar mandou uma mensagem para mim, dizendo que tinham comentado para ele, né? Que a DLC policial seria no segundo semestre, assim como ela fez a DLC de Criminal Enterprise agora. Aliás, no segundo semestre, no meio do ano que vem, certo? Como ela fez a Criminal Enterprise no meio desse ano. Então, isso pode acontecer. Pode ser que não chegue no final do ano, no dia 13, nada de polícia. E se chegue sim no meio do ano que vem. Outra coisa, possibilidades do Michael chegar no GTA Online. Isso é uma grande possibilidade. Até porque a Rockstar já fez um spoiler na primeira missão da DLC de Criminal. Aliás, na primeira missão da DLC de Contract, que foi a DLC do final do ano passado, o Franklin fala essa mensagem. Eu conheço um dos produtores aqui. E todo mundo sabe que o Michael é um produtor de cinema. Então, base esse spoiler, pode ser que ele chegue sim. Outra coisa, a minha amiga escrita aqui do canal, Marie, mandou até essas imagens também dessa mesma missão, mostrando quando você vai lá no modo história com o Michael, nesse restaurante, ele está aparecendo nessa missão, na primeira missão, com o Tapume. Por que a Rockstar colocaria Tapume nessa missão? É meio estranho também, né? Até porque no modo online, o restaurante não tem Tapume nenhum. Outra coisa muito interessante, é aquela fala, conversa no celular do NPC com o Michael, que minha amiga Débora já trouxe aqui no canal há um bom tempo atrás, né? Eu trouxe graças a ela. E eu vou mostrar pra vocês de novo, porque vale a pena ver de novo. Vamos escutar. Outra coisa muito provável no jogo é o estúdio de cinema. A Rockstar colocou esse NPC bugado no estúdio de cinema, assim como ela fez anteriormente na DLC The Criminal Enterprise. Antes de lançar a DLC, ela colocou um NPC bugado, dessa maneira também, de frente pra vitrine da loja, que atualmente é o showroom. Então, há essa possibilidade do estúdio de cinema fazer parte da nova DLC. Referente a últimas novidades que eu trouxe pra vocês recentemente também, que é a boate Bahamas Mamas, que ela está pronta há muito tempo no jogo. Quer dizer, a Rockstar deixou ela preparada, porque tinha o objetivo de liberar essa boate no jogo. Até hoje ela não entrou. Seria uma grande possibilidade ela chegar agora também, ou na metade do ano que vem. Porém, eu trouxe um vazamento pra vocês aí anterior, dizendo sobre uma fonte que disse que há a possibilidade da Rockstar testar no GTA V, ou talvez somente no GTA VI, mas poderia ter um teste já nessa nova DLC, que é uma questão de ter a mixagem de músicas. Você fazer suas próprias músicas, ou mixar músicas no GTA Online. Isso seria muito legal se de fato acontecesse. Então, base nisso, eu acho que a possibilidade de ter tanto a mixagem como o Bahamas Mamas na nova DLC seria muito interessante. Então, é provável, não está confirmado. Lembrando que assim que eu souber de mais vazamentos, eu trago pra vocês aqui no canal em primeira mão. Nós estamos há 30 dias do lançamento da maior DLC de 2022. 2022, a grande DLC do GTA Online. E a Rockstar já começou a colocar, alterar os dados do jogo, incluindo conteúdo da DLC. Nós não descobrimos ainda o que é. Mas assim que eu descobri, eu trago pra vocês aqui no canal. Por exemplo, a quantidade de veículos, será que vão chegar 15 veículos novos? Será que vão chegar 17 veículos novos? Então, a gente está muito próximo de saber essas informações. Eu trago pra vocês assim que possível. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Eu sempre peço like no vídeo. De vez em quando aparece algum mimizento falando Nossa, só que é like, só que é like. Gente, o like é muito importante. Se não fosse importante o like, eu não ia pedir. Outra coisa, né? Crime nenhum pedir like. Então, relaxa. Não seja mimizento por causa de like, né? Porque alguém está pedindo que você dê like. Se você não quiser dar like, tudo bem. Mas se você puder dar like, você vai estar ajudando bastante. Muito obrigado. Então, grande abraço pra vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein?